O Supremo reconheceu repercussão geral na definição dos critérios da não cumulatividade das contribuições para o PIS-COFINS. Quem tem os detalhes é a repórter Neila Guimarães, que fala ao vivo do STF. Boa noite, Neila. Boa noite, Erika. Boa noite a todos. No recurso, empresas do setor industrial questionam a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que entendeu como recepcionadas algumas leis que regulamentam o PIS e a COFINS. Para as recorrentes, a lei não pode estabelecer restrições à não cumulatividade do PIS e da COFINS. Em sua manifestação pela repercussão geral, o ministro Luiz Fux destacou que o texto da Constituição não prevê a forma de aplicar o princípio da não cumulatividade e por isso seria tão importante a decisão da Suprema Corte sobre o assunto. Erika. Obrigada, Neila, pelas informações.